Muito boa noite, seja muito bem-vindo, uma alegria mesmo que à distância podermos ter esse momento juntos, unidos como igreja para louvar o nosso Deus. Eu desejo que nesse momento a sua casa, o lugar onde você estiver, seja cheia da presença do Senhor, que você possa estar com os seus ouvidos abertos para ouvir aquilo que Ele tem preparado para falar contigo nessa noite. E queremos começar este culto prestado ao Senhor nos lembrando da palavra de Deus que está lá no capítulo 1 de Apocalipse, lá no versículo 5, a segunda parte do versículo 5, nos diz assim, Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, te convido aí onde você estiver a fechar os seus olhos, vamos juntos à presença de Deus. Bendito e amado Deus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que temos de adorar, louvar o teu nome e pelo livre acesso, Pai, que temos a ti, Deus. Pai amado, como lemos agora, Deus, somos verdadeiramente gratos, Pai, pela libertação, Pai, que recebemos lá naquela cruz, Deus. Pai, te agradecemos, Deus, porque ali o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados, Deus. Muito obrigado, Deus. E estamos aqui, nessa noite, para celebrar o teu amor, Deus. Te pedimos, te suplicamos, Deus, que o teu Santo Espírito tenha liberdade no meio de nós, Pai. Que cada lar, cada irmão, Pai, que está nesse momento diante de ti, Pai, perceba o teu agir, ouça a tua voz, Deus, e que, acima de todas as coisas, o teu nome seja engrandecido nessa noite, Pai. Muito obrigado, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Convido você, talvez em casa possa ser um pouquinho, se você se sentir à vontade e tiver condições de fazê-lo, até se colocar em pé, em casa mesmo, para adorar a Deus e louvar a Ele por essa maravilhosa graça que um dia alcançou você, um dia me alcançou, declarando que o louvamos por esse amor que não falha, por ter tomado o nosso lugar, o meu lugar e o teu lugar naquela cruz. Louvemos ao Senhor. Nós não exaltamos a graça, nós exaltamos a Jesus, a Deus, que é o Deus de toda graça, assim como também não exaltamos a cruz, mas exaltamos a Jesus, que enfrentou a cruz por nós. Por isso, maravilhosa graça do Senhor. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, e a divina pagou. Jesus, eu canto, porque hoje eu vivo e sou. Quem tem poder sobre o pecado, o Seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com Sua voz, e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Nós temos maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje eu livre sou. És quem traz paz, ao caos dos homens, és escudo, aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina a injustiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, Teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje eu livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Minha cruz Deus está pedindo, digno é o Cordeiro de Deus, amigo que não falha, ganhou o Cordeiro de Deus, υ Mintúr! Minha dívida pagou, Jesus eu canto, porque hoje eu livre sou Quero te convidar, na sua casa, se você tiver condições de abrir a sua Bíblia, talvez pelo celular Não somente fazer a leitura desse texto, mas talvez compartilhar em alguma rede social Espero que a palavra de Deus fale ao seu coração Lá, o que gostaríamos de compartilhar juntos está em Apocalipse, na verdade, o capítulo 5 Do 1 ao 14, até o término dele Nos diz assim a palavra de Deus Aquela visão que foi concedida a João Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono Um livro escrito por dentro e por fora De todo selado com sete selos Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra Nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro Nem mesmo olhar para ele E eu chorava muito Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro Nem mesmo de olhar para ele Todavia, um dos anciãos me disse Não chores Eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi Venceu para abrir o livro e os seus sete selos Então, vi no meio do trono E dos quatro seres viventes E entre os anciãos De pé, um cordeiro como tendo sido morto Ele tinha sete chifres Bem como os sete olhos Que são os sete espíritos de Deus Enviados por toda a terra Veio, pois, e tomou o livro da mão direita Daquele que estava sentado no trono E, quando tomou o livro Os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do cordeiro Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro Cheias de incenso Que são as orações dos santos E entoavam um novo cântico Dizendo Digno és de tomar o livro E de abrir-lhe os selos Porque foste morto E com o teu sangue Compraste para Deus Os que procedem de toda tribo Língua, povo e nação E para o nosso Deus Os constituíste reino e sacerdotes E reinarão sobre a terra Vi e ouvi uma voz de muitos anjos Ao redor do trono Dos seres viventes e dos anciãos Cujo número era de milhões de milhões E milhares de milhares Proclamando em grande voz Digno é o cordeiro que foi morto De receber o poder E riqueza E sabedoria E força E honra E glória E louvor Então ouvi que toda criatura Que há no céu e sobre a terra Debaixo da terra e sobre o mar E tudo o que neles há Estava dizendo Aquele que está sentado no trono E ao cordeiro Seja o louvor E a honra E a glória E o domínio Pelos séculos dos séculos E os quatro seres viventes Respondiam Amém Também os anciãos Prostraram-se E adoraram Glória a Deus Pela sua palavra Aleluia Aleluia irmãos Porque estaremos um dia Face a face Louvando o nosso Deus Te convido a louvar a Ele Neste momento Declarando Tu és digno Somente Ele Na verdade Te adoramos O Altíssimo Te exaltamos Ó Cordeiro Louvemos a Deus Deus de toda a criação Adorado Entre os povos Grande é o teu poder És perfeito em glória Os céus revelam Tua grandeza E o firmamento Anuncia As obras de tuas mãos Sobre toda a terra Vem inundar Vem inundar Nos envolver Com tua presença Te adoramos Ó Altíssimo Te exaltamos Ó Cordeiro Tu és digno Tu és santo Senhor Tua glória Tua glória Enche o tempo E minha vida Por inteiro se completa Ao ver Tua majestade Deus de toda a criação Deus de toda a criação És perfeito em glória És perfeito em glória As obras de tuas mãos As obras de tuas mãos Te adoramos Te adoramos Ó Altíssimo Te exaltamos Ó Cordeiro Tu és digno Tu és santo Tu és santo Tua glória Enche o tempo E minha vida Por inteiro se completa Por inteiro se completa Ao ver Tua majestade Te adoramos Te adoramos Te adoramos Ó Altíssimo Te exaltamos Te exaltamos Ó Cordeiro Tu és digno Tu és santo Tu és santo Tua glória Tua glória Enche o tempo E minha vida Por inteiro se completa Ao ver Tua majestade Bendito e amado Deus Pai É uma alegria imensa Deus Estarmos na Tua presença Louvando o Teu nome Pai Contemplando a Tua majestade Deus Sabendo que precisamos Apenas elevar o nosso Pensamento a Ti Pai Fechar os nossos olhos Para estar na Tua presença Deus Pai Muito obrigado Deus Por essa Graça Pai Pelo Teu perdão Nós Te Suplicamos Nessa noite Pai Que o Senhor Continue Derramar de forma abundante Do Teu amor Pai No coração Da Tua igreja Deus Que o Senhor Venha com poder Sobre o Teu povo Para avivar-nos Deus Para dar-nos Visão Daquilo que são Os Teus planos O Teu querer Para as nossas vidas Pai Nos ajuda Deus A Te servir A Te adorar A Te obedecer Pai Necessitamos E dependemos Do Teu Santo Espírito Pai Declaramos isso Com todo o nosso ser Nessa noite Pai Nascemos E vivemos Para Tua glória Deus Muito obrigado Pai Pelo Teu cuidado Conosco Pai Queremos Te suplicar Nesse momento Pai Por aquilo Que é o Presente maior Que alguém pode receber Pai Que é a salvação Que é conhecer-te A Ti Jesus Nós Te clamamos Por aqueles Deus Que o Senhor Sabe quem são Pai Aqueles que ainda Não Te conhecem Pai Que o Teu Santo Espírito Deus Venha quebrantar Corações A convencer Pai Aqueles De que somente Tu és Deus Tu és digno Tu és O Cordeiro Jesus Que pagou o preço Pelo meu pecado Pelos nossos pecados Deus Ó Pai Faz a Tua obra Com poder No nosso meio Pai Que possamos Contemplar Pai O Teu milagre No nosso redor Pai Com os nossos amigos Familiares Nós Te suplicamos Por isso Pai Deus amado Nós Te suplicamos Também Deus Por aqueles Que nesse momento Estão padecendo Algum tipo De enfermidade Deus Seja debilitados Fisicamente Emocionalmente Deus Que nessa noite Deus A Tua gloriosa Presença Seja percebida Entre esses Queridos irmãos Pai Que o Senhor Esteja restaurando O ânimo Deus Restaurando as forças Dando a alegria Que há na Tua presença Essa plenitude De alegria Pai Porque Tu és Deus Tu és a nossa Fonte de satisfação Pai Continua Deus A encher O Teu povo Deus Com Teu Santo Espírito Continua Pai A nos dar direção Em todo o tempo Pai Continua Deus A nos trazer A memória Que em todo o tempo O Senhor Está à frente O Senhor Está cuidando De nós Pai Muito além Do que nós Conseguimos Perceber Sentir Ou sequer Imaginar Pai Faz-nos Lembrar Deus Também Constantemente Daquilo Pai Que Tu tens Preparado Para nós Aquilo Que o Senhor Diz Que nem Ouvidos Humanos Nem olhos Nunca viram Aquilo que o Senhor Tem preparado Para aqueles Que Te amam Deus Lemos hoje Aqui Pai Uma visão Concedida A João Daquilo Que é A presença Ali A adoração De milhares De milhares De toda a criação Te adorando Pai Oh Deus Que privilégio Saber que um dia Estaremos aí Deus Face a face Adorando Teu nome Deus Muito obrigado Pai Nós Continuamos a Te suplicar Também Deus Pela vida Das nossas Crianças Pai Que o Senhor Venha Em todo o tempo A guardar Nossos pequenos A proteger A livrar De todo o mal Pai Continuamos a Te Clamar Por aquelas Famílias Que ainda Não tiveram O privilégio De Te conhecer Pai Seja feita A Tua vontade Deus Assim na terra Como no céu Pai Deus amado Nós entregamos A Ti Também Todas as Nossas causas Pai Entregamos A Ti Todas as Necessidades De emprego Pai Entregamos Todas as Nossas necessidades Porque Verdadeiramente É o Senhor Quem cuida De nós Pai O Senhor Conhece Cada fio De cabelo Nosso Pai Muito obrigado Deus Pelo Teu Cuidado Pai E Te Suplicamos Também Pai Por aqueles Que Nesse momento Estão com o coração Entristecido Enlutado Enlutado Deus Que o Teu Santo Espírito Traga Pai Completo Refrigério Ao coração Deles Pai Que eles Possam Se aperceber Deus Da Tua Maravilhosa Graça Nesse momento Pai Deus Muito obrigado Mais uma vez Pai Permanece Conosco Nessa noite Falando Os nossos Corações Pai E recebe Pai Toda a nossa Adoração Todo o nosso Louvor Porque é De todo Coração Deus No nome Santo De Jesus Amém Vamos continuar Louvando A esse Deus Nosso Eterno Deus Aquele Que era Que é E que há De vir Deus Que nunca Irá Abandonar Os seus Filhos Vamos Louvar O Senhor Nossas Forças Irão Se Renovar Se Esperar No Senhor Confiar No Senhor Nossas Forças Irão Se Renovar Se Esperar Nos O Senhor Esperar Nos Senhor Nossas Forças Irão Se Renovar Se Esperar Nos Senhor Esperar Nos Senhor Ó Deus Tu És A Força Que Traz A Esperança Pois Só Tu És O Eterno Deus Tu És O Eterno Deus Que Nunca Irá Deixar Seus Filhos Tu És O Nos Defensor O Deus Consolador Nos Ergue Quando Estamos Fracos Nossas Nossas Forças Irão Se Renovar Se Esperar Nos Senhor Esperar Nos Senhor Nossas Forças Irão Se Renovar Se Esperar Nos Senhor Esperar Nos Senhor Tu És A Força Que Traz A Esperança Pois Só Tu És O Eterno Deus Tu És O Eterno Deus Que Nunca Irá Deixar Seus Filhos Tu És O Nosso Defensor O Deus Consolador Nos Ergue Quando Estamos Fracos Pois Só Tu És O Eterno Deus Tu És O Eterno Deus Tu És O Eterno Deus Nunca Irá Deixar Seus Filhos Jesus 2 Boa noite a todos espero que mais uma vez a graça e a paz do nosso senhor e salvador jesus cristo de forma Abundante esteja sendo derramado sobre a sua vida e a vida dos seus Desejo do meu coração é que este tempo de celebração e culto Este tempo de adoração ao Senhor Seja ele marcado por um tempo singular da ação de Deus sobre a sua vida E sobre a vida daqueles que contigo estão nesse tempo adorando ao Senhor com você Nós estamos nos últimos tempos pensando um pouco sobre o tema Um Mês para Viver Esse tema é título de um livro escrito por dois servos de Deus Que são pastor de uma igreja nos Estados Unidos em Houston, Texas Gary, Chris, show que eles escreveram este livro E eles partem de uma premissa que diz o seguinte Se você tivesse apenas 30 dias de vida O que você faria? Quais as mudanças que você faria na sua vida? O que você acrescentaria e o que você tiraria da sua vida? E durante este período, nós já estamos na nossa quarta semana Nós já falamos sobre algumas coisas Falamos sobre se só tivéssemos 30 dias de vida Certamente desejaríamos viver de forma apaixonada esses 30 dias de vida Nós falamos também sobre o desejo de amar completamente Aqueles que Deus nos deu a oportunidade de tê-los participando da nossa vida E falamos também sobre a necessidade de aprendermos humildemente Para que tenhamos condições de partir cientes daquilo que foi a vida que o Senhor nos deu Foram as experiências que o Senhor nos concedeu As pessoas que o Senhor colocou na nossa existência E hoje eu quero te convidar a pensar ainda sobre esse tema A partir de uma outra perspectiva Sobre o desejo de estarmos preparados para partirmos corajosamente Se só teremos 30 dias de vida Ou partindo da ideia de que se temos apenas 30 dias de vida Precisamos estar preparados para partir E a bem da verdade, nós também temos pensado sobre duas realidades Que são inquestionáveis quanto à existência Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz lá em Hebreus, no capítulo de número 9 Que nós temos apenas uma vida Aquilo que é a compreensão de outras tradições religiosas Ou de outras formas de entender a existência Não coaduna ou não se traduz dentro daquilo que é a experiência bíblica A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus, capítulo 9, verso 27, o seguinte Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez E depois disso enfrentar o juízo Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez Para tirar os pecados de muitos E aparecerá a segunda vez Não para tirar o pecado Mas para trazer salvação aos que o aguardam Ou seja, a vida é única Você só tem uma vida Além disso, a Bíblia também nos diz que além da vida ser única A Bíblia nos afirma que a vida é breve No capítulo 4 de Tiago, no verso de número 14 Ele vai dizer o seguinte Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo E depois se dissipa Ou seja, a vida é única e a vida é breve E aí diante destas duas realidades Eu quero convidá-lo hoje a pensarmos Acerca destas duas verdades Olhando para aquilo que É a necessidade de estarmos preparados Para partirmos corajosamente E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia Em dois textos das Sagradas Escrituras Um encontra-se no capítulo 10 de Provérbios E o outro no capítulo de número 11 Mas eu quero convidar você a permanecer Com a sua Bíblia aberta nestes dois textos Provérbios 10 Eu vou ler agora o verso de número 7 E depois capítulo de número 11 Verso de número 28 10, verso 7 Depois 11, 20 e 8 Mas eu gostaria de enfatizar com você A necessidade que você permanecesse com a sua Bíblia aberta Para que nós tenhamos assim condições De olharmos para esse texto Dentro daquilo que é o contexto da passagem Então fala-nos o seguinte A palavra de Deus 10, 7 A memória deixada pelos justos será uma bênção Mas o nome dos ímpios apodrecerá Numa nova tradução Chamada nova tradução na linguagem de hoje Diz Os bons serão lembrados como uma bênção Porém os maus logo serão esquecidos Mais adiante no capítulo de número 11 Verso de número 28 Nós vamos encontrar o seguinte Quem confia em suas riquezas Certamente cairá Mas os justos florescerão como a folhagem verdejante Uma outra versão Uma paráfrase bíblica chamada A Mensagem Diz Uma vida dedicada às coisas materiais é morta Um tronco cortado Uma vida moldada por Deus É uma árvore florescente Que o Senhor mais uma vez Nos dê a compreensão da sua palavra E que ele possa estar aplicando a sua palavra Lida ao nosso coração nesse instante Amém Eu quero partir citando algo Que foi dito por um psicólogo e pensador norte-americano Chamado William James Que ele diz o seguinte A melhor forma de viver a vida É investir em algo Que ultrapasse a sua própria duração Mesmo diante daquilo que é a eternidade Proposta na palavra de Deus para nós Aqueles que creem em Jesus A Bíblia diz que eles têm a vida eterna E que esta vida eterna É aquilo que Deus preparou para nós A vida com Ele Ou a vida de Deus E que aquilo que Ele tem preparado para nós É grandioso Nós lemos hoje Naquilo que foi a nossa leitura devocional Acerca da glória que nos está preparada A palavra de Deus nos diz Que este é o lugar onde serão enxugados os nossos olhos Toda a lágrima Que este lugar foi preparado por Deus Para a morada eterna dos salvos A palavra de Deus diz que este lugar É aquilo que os olhos não viram Os ouvidos não ouviram E não chegou ao coração do homem Mesmo diante dessa tão rica promessa da eternidade O que eu quero trazer a baila hoje A nossa reflexão Não é sobre a eternidade Mas é o partir corajosamente para a eternidade É como se estar preparado O que vida nós teremos Devemos ter Para estarmos preparados para partir corajosamente para a eternidade Então antes de chegarmos à eternidade A vida aqui Como nós devemos vivê-la Qual deve ser a nossa conduta Como devemos cuidar da vida Tratar as pessoas Experimentarmos aquilo que é a bênção da vida concedida por Deus De uma maneira tal que a gente possa partir De forma corajosa De forma tranquila Sabendo que Aquilo que estamos deixando É algo que acima de tudo Agrada a Deus É a memória que abençoa outros E aí eu quero que você pense um pouco Sobre isso Você está preparado para partir? Você já pensou de fato nisso? Você está pronto para partir corajosamente deste mundo? O que você está fazendo nos dias Que Deus tem lidado com a vida que o Senhor te concedeu? Algumas pessoas dizem que Se você já plantou uma árvore Se você já escreveu um livro Se você já gerou um filho Então você é alguém que está Preparado para partir Porque deixará algumas coisas que Ultrapassarão a sua existência Mas eu quero dizer que Eu creio que a Bíblia E a palavra de Deus nos mostra Que Deus espera mais de nós Não apenas plantar árvores Escrever livros Gerar filhos Educar crianças Mas a Bíblia nos incita A olharmos para a vida E para aqueles que estão ao nosso redor De uma maneira diferente Poderíamos olhar por exemplo A partir da ideia bíblica Você já levou alguém a Cristo? Porque isso haverá de implicar na vida presente Quanto na eternidade Você já cuidou de alguém espiritualmente Ao ponto de levá-lo a maturidade E com isso levá-lo a viver uma vida Que influenciará outros É interessante que o modelo bíblico De estudo, de instrução É o discipulado E o discipulado foi aquilo Que Deus utilizou Para que o Evangelho Chegasse até nós hoje Aqueles primeiros discípulos Eles morreram ainda no século I 20 séculos depois Nós ainda somos abençoados Pela forma como eles viveram E entenderam aquilo Que era a herança Que eles deveriam deixar Para os que viessem depois dele É bom que a gente saiba Que nós somos feitos pelo Senhor Não apenas para ficarmos Apertando botões Ou passando telas Num computador Num tablet Na internet Num celular É bom que a gente lembre Que o nosso tempo na Terra é limitado E que as nossas habilidades Foram nos dadas E as oportunidades Para um propósito E você precisa usar da sua vida para isso E eu quero deixar para você Algumas sugestões Simples Mas que tem Grande resultado Primeiro, seja voluntário na igreja Eu quero dizer a você Se você quer deixar alguma coisa Para o futuro Invista a sua vida No reino de Deus De forma voluntária No serviço A causa e a igreja de Jesus Eu tenho certeza Que você foi abençoado Por alguém Que voluntariamente Trabalhou Para que esta igreja existisse Para que este santuário Fosse construído Para que as coisas Que aqui nós podemos usar Confortavelmente Aqui estejam Alguém voluntariamente Se dedicou a isso Segunda coisa Segunda coisa Seja voluntário Seja voluntário de forma Cidadã Social Você pode abençoar A vida de pessoas E muitas vezes De pessoas Não cristãs A partir do seu serviço Do seu envolvimento Em causas sociais Esses dias Esses dias eu conversava Com a irmã Que decidiu Usar a sua vida Em prol do reino De Deus E uma das coisas Que ela faz É criar nove cães Nove Nove cães E ela utiliza Estes cães Para visitar Lares de idosos E casas de repouso Para que os idosos Tenham a oportunidade De conviver com eles Ela tem abençoado A vida de pessoas Utilizando animais Para levar A estes lugares Para que eles Tenham um pouco De lazer E alguma Forma de Entretenimento E de envolvimento Com estes animais E essa Atitude Tem dado a ela A oportunidade De pregar o evangelho A outras pessoas Pessoas que estão lidando Hoje Como trabalho voluntário Como pessoas aqui na igreja Que atuam na casa Ronald No Inca Abençoando vidas E em lugares Que nem se pode Falar do evangelho Mas ali Está vivendo Alguém Que é o próprio evangelho Abençoando a vida De outros Você pode fazer isso Através da contribuição Financeira Você pode usar Seus recursos Em causas Ministeriais Em causas sociais Dentro e fora Da igreja Você pode usar A sua vida Para participar De conselhos Seja estes Conselhos comunitários E sociais Na sua cidade Ou mesmo na denominação Você pode usar A sua experiência Sua expertise Como uma profissão paralela Muitas pessoas Hoje Estão usando Daquilo que é o seu conhecimento Para trabalhar Por exemplo Em Chamados Cursinhos preparatórios Sociais Eles dão aula De Ciências exatas Eles dão aula De línguas Eles ajudam Na formação De pessoas Preparando-as Para que possam Fazer o vestibular E encontrar Assim a melhor Qualificação Ou ENEM E ter uma melhor Qualificação Ou a melhor Oportunidade Na universidade Alguns têm usado Da sua aposentadoria Para servir De maneira Full time Tempo integral A causas E organizações Sociais E usado Desse tempo Para ir Aos campos Missionários Ou seja Muitas são As possibilidades Que nós temos De influenciar De abençoar E de ajudar Pessoas Seja isso Na igreja Nas escolas Em ONGs Empresas Vizinhanças Famílias Todos nós Somos chamados Para servir Ou seja Para fazer Diferença Na vida De alguém Eu quero Ler Uma ilustração Que tem No livro Um mês Para viver Nas páginas 248 E 249 Eu espero Que você esteja Lendo o livro Porque de fato Vale a pena A gente Complementar A gente Alargar O conhecimento Sobre esta experiência De viver Este mês De forma A aprendermos Estas lições O poder De uma pessoa Esse é o título Da ilustração O executivo Em uma visita A uma cidade turística Saiu do hotel Em que estava hospedado Certa manhã Para caminhar Quando chegou A beira da praia Deparou Com uma visão Atordoante Inúmeras estrelas Do mar Haviam sido lançadas Na praia Durante a noite Pela maré alta Ainda estavam vivas E se moviam Subindo umas Nas outras Na tentativa De voltar Para o oceano Aquele homem Tinha consciência De que não demoraria Muito Até que o sol Cozinhasse Aquelas pobres Criaturas Ele queria Fazer alguma coisa Mas havia milhares Delas Até onde os olhos Podiam ver E qualquer tentativa De salvar todas elas Seria inútil Assim Seguiu em frente Caminhando um pouco Mais pela praia Viu um menino Que se abaixou Pegou uma estrela Do mar E jogou-a Como se fosse Um bumerangue De volta ao oceano O menino Repetiu o processo Várias e várias vezes Aumentando cada vez Mais a velocidade Numa óbvia Tentativa De salvar o máximo Possível delas Percebendo a intenção Do menino Executivo Sentiu-se na obrigação De ajudá-lo Ensinando-lhe Uma dura lição De vida Foi até o pequeno E disse Filho Deixe-me dizer uma coisa O que você está fazendo Aqui é nobre Mas não é possível Salvar todas essas Estrelas do mar Existem milhares Delas Está começando A ficar muito quente E todas elas Vão morrer É melhor você Seguir seu caminho E brincar Não dá para fazer Nenhuma diferença Aqui O menino Não disse nada Num primeiro momento Ficou simplesmente Olhando para aquele homem Então baixou-se Pegou outra esteira Do mar Jogou-a no oceano Mais longe que pôde E disse Bom Eu fiz Toda a diferença Para essa aqui É comum as crianças Nos ensinarem Mais do que nós As ensinamos E certamente Foi o caso Do que nós Acabamos de ler Esse menino Não permitiu Que a magnitude Da situação Impedisse de fazer Aquilo Que estava Ao seu alcance Salvar uma estrela Do mar Por vez Há uma pessoa Chamada Ellen Keller Que escreveu o seguinte Sou apenas uma Mas ainda sou uma Não posso fazer tudo Mas ainda assim Posso fazer alguma coisa E não é porque Não posso fazer tudo Que vou me recusar A fazer algo Que esteja A meu alcance Talvez você não possa Fazer tudo Talvez a vida Não lhe dê condições De mudar a realidade De uma cidade Mas você pode mudar A realidade De uma vida Você pode ajudar Na mudança De uma vida Quando nós Pensamos nisso Nós estamos Construindo Com a nossa vida Aquilo que vai ficar Para depois Que nós Partirmos É quando Desejamos viver Para deixar um legado Viver uma vida Sem arrependimentos Para que a gente Não construa Uma vida Em castelos Sobre areia Esperando A próxima onda Para cair Lembrando sempre Que a nossa vida É única É breve E nós Não podemos Estar construindo Castelos Sobre as areias Da vida Como a gente Pode Construir Esse legado Eu queria Deixar Três coisas Para Partirmos Para a aplicação A primeira delas A influência O texto O texto lá Do capítulo 10 No verso De número 7 Fala de memória Deixada E a expressão Aqui é para Memorial A expressão De alguma coisa Que você coloca Em algum lugar Que marca Determinada coisa E que todas as vezes Que alguém Passar por ali Mesmo depois Que você Deixar de existir As pessoas Vão passar por aquele lugar E vão perceber Aquele memorial E aquilo Vai lembrá-los Ou vai levá-los A aquilo Que foi feito Ou aquilo Que a sua vida Deixou Com isso Eu quero dizer Que nós podemos Influenciar Aquilo que é O memorial Aquilo que é A memória Que deixamos Tem a ver Com influência Tem a ver Com aquilo Que as pessoas Continuam a trazer-nos Mesmo depois Que elas partem Elas não estão Mais conosco Mas continuam A influenciar E a nos trazer E a nos lembrar De coisas Que de alguma forma Moldam a nossa Maneira de viver Se você quer Deixar uma Herança Que se perpetue Depois da sua existência Neste mundo Faça coisas Que possam Influenciar As pessoas Depois que você Partir A segunda Coisa Use dos recursos Que Deus lhe deu Como eu estou Gastando O meu dinheiro Talvez você diga Pastor Esse assunto É para rico Eu Não tenho dinheiro Estou pagando as contas E olha e olha Tem mês sim Mês não Afinal de contas 70% Da população Na atualidade Estão com as contas Em atraso Então o senhor Não deve estar Falando comigo Eu quero dizer a você Que o fato De não se ter Muito dinheiro Não significa dizer Que você não pode Usar do que tem Para abençoar pessoas Eu louvo a Deus Pela oportunidade Que Deus me deu De conviver Com pessoas humildes E pobres Simples Porque estas pessoas Normalmente Daquilo que pouco possuem Elas usam deste pouco Para compartilhar com os outros Elas não tem dificuldade De repartir um único pão Elas não tem dificuldade De repartir um quilo de cereal Daquilo que elas possuem Seja de arroz Ou feijão Qualquer outra coisa Elas repartem aquilo que tem Eu lembro de uma situação Que meu pai Vivenciou Ele estava ainda Pastoreando No começo da vida Do ministério dele Na igreja da Concórdia E chegou uma irmã Ela era professora Do município O esposo Trabalhava como comerciário E ela tinha prazer Em adotar crianças Ela já tinha Dois filhos adotados E aí uma senhora Deu a luz E ali ela disse Olha pastor Eu não posso Era uma moradora de rua Uma pessoa que tinha Problemas mentais Ela disse Eu não posso Deixar aquela criança Abandonada Eu vou tomar Essa criança Eu vou adotar Essa criança Morava Morava numa casa Simples Humilde Não tinha recursos Mas ela disse Eu vou adotar Essa criança E eu lembro Que meu pai Sentiu-se tão Incomodado com aquilo De ver aquela irmã Que já adotara Duas crianças Adotando a terceira Ele disse Não, eu adoto esta Esse é o meu irmão Um dos mais novos Que tem hoje 33 anos de idade Homem de Deus Estudou teologia Psicologia Uma pessoa que Abençoe muito A nossa vida Até hoje Ela tinha pouco Mas ela nunca Deixou de usar Aquilo que tinha Para abençoar outros Eu gosto sempre De ir pela manhã Quando a gente ora Na nossa live Tem a irmã Elzi Morava aqui Na rua Ceará Eu lembro que Uma certa feita Fui ali no dia De enchente Tinha dois metros De água Dentro de casa Tinha-se perdido Todos os móveis E moravam Quatro crianças Que as mães Tinham abandonado Na casa dela Que ela adotara Uma casa De dois cômodos Não é a quantidade De recursos Não é a quantidade De dinheiro Que você tem Mas é a perspectiva Que você carrega Do mundo E dos valores Cristãos Que vão determinar Como você vai usar Os seus recursos A Bíblia fala De um homem Que Tinha muitos recursos Capítulo 12 De Lucas Versos 19 A 21 Jesus contando Essa parábola Diz E direi a mim mesmo Você tem grande Quantidade de bens Armazenados Para muitos anos Descansa Come Bebe Alegre-se Contudo Deus lhe diz Insensato Ou em outra Versão Louco Esta noite A sua vida Lhe será exigida Então Quem ficará Com o que você Preparou Assim acontece Com quem guarda Para si riquezas Mas não é rico Para com Deus Este homem Ele não passou Nos testes Dos recursos Ele não entendeu Que ele poderia Usar Dos seus recursos Para abençoar A vida de outros Construiu Castelos De areia A única maneira A única maneira Que a gente pode Passar nos testes Dos recursos É contribuindo A única maneira De passarmos No teste Dos recursos É contribuindo Plante Sementes Boas A contribuição É como Semear em fé Como fala Um filósofo Que diz o seguinte Emerson Ele fala Lembre-se De que a criação De milhares De florestas Depende De uma semente Outra coisa Que nós Encontramos Aqui O outro teste Que a gente Pode usar Como Instrumento Para deixarmos Este legado Chama-se Obediência Olha o que fala A palavra de Deus Efésios 5 Versos 15 e 17 Tenham cuidado Com a maneira Que como vocês Vivem Que não seja Como insensatos Mas como sábios Aproveitando ao máximo Cada oportunidade Porque os dias São maus Portanto Não sejam Insensatos Mas procurem Compreender Qual é A vontade Do Senhor O teste Mais importante Para ser Aprovado Na vida E deixar um legado Eterno É descobrir Aquilo Para que Deus Nos colocou Neste mundo A razão Por que nós Estamos aqui O que Deus Orientar O que Deus Lhe dirigir Ele vai Lhe sustentar A obediência A Deus Sempre nos conduz A bênção A bênção A bênção dele Para as nossas Vidas Existem milhares De coisas Que podemos fazer Na vida Mas apenas Algumas Que realmente Deus Deus o chamou Deus o chamou Para fazer Por isso Se você quer Deixar um legado Para as próximas gerações Lembre-se Que você precisa De influência Recursos E obediência São esses Três elementos Que vão Fazer diferença Naquilo que é a história Que nós vamos deixar Como memorial Para gerações Futuras Cinco pilares Para viver Além das coisas Temporais E deixar Legados Eternos Eu quero apenas Falar desse Nesse momento De três deles Busque Olhar A sua vida Examinar A sua vida Procure Avaliar-se Continuamente É algo Que a Bíblia Nos ensina Em muitos Momentos O apóstolo Paulo Quando ensina Sobre a ceia Diz Olha Examine-se Cada um A si mesmo No salmo 139 A Bíblia O salmista Davi Vai nos ensinar Que nós devemos Olhar O nosso coração E o caminho Que nós estamos Percorrendo E se estivermos Caminhando de forma Errada Que Deus nos Traga o caminho Correto Avaliar A nossa vida Examinar A nossa Conduta É a melhor Maneira Que nós temos Para deixar Um legado Eterno E é importante Que a gente saiba Que isso precisa Ser feito Continuamente Não existe A possibilidade Daquilo Que é o chamado Platô De segurança Não Eu cheguei Num momento Na minha vida Cristã Que eu não Sou mais Atingido Por nada Nem por ninguém Não Eu já Vivi Muito Eu já Experimentei De muitas Coisas Com Deus Então eu Posso agora Descansar Em berço Esplêndido Não existe Este lugar Por isso É fundamental Que estejamos Continuamente Observando A nossa vida Eu quero destacar O verso 7 Do capítulo 10 Mais uma vez Que diz A memória Deixada Pelos justos Será uma bênção Mas o nome Dos ímpios Apodrecerá Cuidado Com a história Da sua vida Ou com aquilo Que você vai deixar Para depois No verso De número 2 Do capítulo 11 Diz o seguinte Quando vem o orgulho Chega a desgraça Mas a sabedoria Está com os humildes Tenha humildade De olhar Para aquilo Que é a história Da sua vida A história Está repleta De pessoas Que dormiram Em camas De marfim Mas cujo colchão Estava cheio De espinhos Eles dormiram Em berços de ouro Mas não tinham Paz no coração Moraram Em palacetes Condomínios fechados Apartamentos De cobertura Mas viveram Encurralados Pelos presságios Mais terríveis O dinheiro Tinha enfeitiçado Tem enfeitiçado A muitos E que por amor Ao dinheiro E é bom Que seja dito Que a Bíblia Não condena A riqueza Mas aquilo Que é O domínio Da riqueza Ou seja Como a Bíblia Não condena O conhecimento Mas o orgulho A Bíblia Não condena A riqueza Mas a soberba Proveniente Da riqueza Por amor Ao dinheiro Muitos Passam Por cima Dos outros Escarnecem Da virtude E arrastam O seu nome Na lama Esquece-se De que o dinheiro Não traz segurança Nem felicidade O dinheiro Não pode comprar As coisas mais importantes Da vida O dinheiro Não pode comprar O dinheiro Pode comprar Melhor bajuladores Mas não faz amigos O dinheiro O dinheiro pode comprar Favores sexuais Mas não traz amor O dinheiro pode comprar Uma casa Mas não produz um lar Pode comprar diversão Mas não produz alegria Pode comprar Um prato requintado Mas não traz a fome Pode comprar Uma cama confortável Mas não dá o sono Pode comprar Um caixão de cedro Mas jamais Trará A vida Eterna Aqueles Que destrói A sua honra Por causa Do dinheiro Verão seu nome Cair na podridão E a sua família Encher-se De vergonha E opróbrio Diz o texto Mas a memória Do justo É abençoada O justo Mesmo depois De morto Ainda Influencia Gerações Ele passa Mas a sua memória Continuará Inspirando Milhares De pessoas É importante É importante Que a gente Saiba disso Que muitas Vezes Por não Olharmos A nossa vida Nós vamos Dando lugar A outras Coisas No nosso coração E nos deixando Dominar E influenciar Por coisas Que nos Afastam De Deus Segundo lugar Você deve Agir Com Bom Senso Olha o que diz Os versos 8 e 9 Do capítulo 10 De provérbios Os sábios De coração Aceitam Mandamentos Mas a boca Do insensato Leva a ruína Quem anda Com integridade Anda com segurança Mas quem segue Veredas Tortuosas Será Descoberto Descoberto A obediência É a melhor Definição De bom senso Que eu conheço A obediência É o melhor E o mais curto Caminho Para a felicidade A vida Bem-aventurada Diz a Bíblia Está na Obediência E aí Quando a gente Olha para o histórico Bíblico A gente se depara Com muitas coisas Que são interessantes Por exemplo A queda Dos nossos Primeiros pais Foi fruto Da desobediência A tragédia Da confusão Das línguas Em Babel Foi resultado Da desobediência A peregrinação Do povo de Israel No deserto Por 40 anos Foi consequência Da desobediência O cativeiro Babilônico Do povo de Judá Foi produto Da desobediência A queda De Jerusalém Em 70 Depois de Cristo Foi resultado Direto Da desobediência As grandes Tragédias Históricas Vieram como Desdobramento Da desobediência Ou seja Tapar os ouvidos Aos mandamentos E Deus É caminhar Por estradas Escorregadias E que levam A desobediência E leva A loucura E a destruição Assim como Não podemos Transgredir Uma lei física Sem sofrer As consequências Não há como Transgredir As leis morais De Deus Sem colher Os inevitáveis Resultados Da desobediência A obediência Não é uma camisa De força Não é uma Viseira Que nos oprime A obediência Ao contrário É a nossa Carta de libertação É o nosso Grito de independência É o único Caminho Que nos conduz A verdadeira Felicidade O insensato Vive na desobediência Mas o sábio Ele reflete E busca Obedecer A vontade De Deus Se você quer Deixar Um legado Para as próximas Gerações Seja Obediente A palavra De Deus E a vontade Do Senhor A desobediência Destrói Ela arruina Ela arruina Famílias Ela arruina Casamento Ela arruina Nações Ela arruina Cidades Ela destrói Tudo quanto Está a sua volta A desobediência Sempre foi O caminho Usado por Satanás Para trazer Dor e sofrimento A humanidade E o resultado Disso É destruição E morte O caminho Oposto Deixado Por Deus É a Obediência Venha Seguindo A vontade De Deus Vá seguindo A vontade De Deus E viva Com Bom senso É interessante Como a gente vive Um tempo Que falta Bom senso Esses dias Eu tenho Me esforçado Muito Mas Muito É resultado De muito Esforço De muita Oração Permanecer Nas redes Sociais Eu preciso Orar Muito É um negócio Assim que os irmãos Não entendem Olhe É Jejum Em oração Porque qualquer Coisa Menos Que isso Me levaria A chutar O baldo Porque o que Eu vejo Entristece O meu coração Imagine O coração De Deus E as pessoas Perderam Bom senso Esses dias Eu vi uma senhora Vovó Fazendo Nudes E colocando Na rede Social Porque essa Era a forma Dela mostrar Que ela continuava Bela Depois dos 60 O que tem A ver Beleza Com falta De vergonha Aonde foi Que casaram Essas duas Coisas E o interessante É que Eu só tenho Gente Nas minhas Redes sociais Que se dizem Cristãs Aí é que a vontade De suicídio É grande No meu coração Ainda bem que passou O mês de setembro Já estamos em outubro Eu não corro mais o risco De me suicidar Porque Dói Antigamente As pessoas Pecavam E tentavam esconder O pecado Faziam como Adão Se escondiam de Deus Hoje não Eles publicam O pecado Não dá pra pecar E se esconder Pelo amor de Deus Confessa pro pastor Chama o pastor Aqui Tô eu aqui Vem aqui Fala comigo Não envergonhe O reino de Deus Porque a Bíblia diz Ai daqueles Que trouxeram Envergonha Aos meus pequeninos Melhor fosse a eles Que amarrassem Uma pedra De moinho ao pescoço E se lançassem Ao mar Nós banalizamos A desobediência Achamos que devemos Publicar Aquilo que Envergonha O reino de Deus E a santidade Do Senhor Esse é um tempo Onde falta Bom senso Terceiro lugar Pense Também Nos outros Se você quer Deixar um legado Pense Nos outros O capítulo 11 Versos 17 24, 25 e 29 De provérbios Nos diz o seguinte Quem faz o bem Aos outros A si mesmo faz O homem cruel Causa o seu Próprio mal Mais adiante Diz Há quem Dê generosamente E vê Aumentar Suas riquezas Outros Retém o que Deveriam dar E caem Na pobreza O generoso Prosperará Quem dá Alívio Aos outros Alívio Receberá Quem causa Problemas A sua família Herdará Somente Vento O insensato Será servo Do sábio Na economia De Deus Você tem O que dá E perde O que retém Na forma De Deus Entender O dinheiro É como semente Só se multiplica Quando é lançado Fora Nós não Temos Ou não recebemos Quando guardamos Na economia De Deus É quando Investimos Naquilo Que é o desejo Dele A semente Que se multiplica Não é a que comemos Nem a que guardamos Mas é a que lançamos Semeamos A semeadura Generosa Terá uma colheita Farta Pois quem dá Liberalmente A este Diz a Bíblia Acrescenta-se Mais e mais É o próprio Deus Quem multiplica A nossa semente E faz Prosperar A nossa Sementeira Quando abrimos A mão Para abençoar Mãos abertas Haverão Haverão de produzir Benção Sobre nós Porém A Bíblia diz Que o contrário Também é verdadeiro Aqueles que Ajuntam Fortunas Vivem no luxo Deixam a mingo Ao próximo A sua porta Descobrirão Que quando a morte Chegar Não poderão Levar Um centavo Não há Caminhão De mudança E enterro Não há Caixão Com gaveta Não há Nenhum Sepultamento Onde você Veja Seguir O cofre De alguém Não há Extrato Bancário Da eternidade Ou do banco Do céu Ou seja Aquilo que você Dá com generosidade Isso é como A semente Bendita Que se multiplica E alimenta Milhares O que se retém Não se traz Ou não trará Benção A prosperidade Não é resultado De usura Mas de generosidade A avareza Segundo a palavra De Deus É a mãe Da pobreza Mas a generosidade É a progenitora Da prosperidade Esses dias Eu conversava Com alguém Quando estive lá Em Mossoró No Rio Grande do Norte E eu falava Sobre um irmão Que eu conheci Na minha adolescência Ele morava Num bairro Muito famoso E conhecido Da cidade do Recife Chamado Boa Viagem E naquele bairro Ele tinha Um prédio O prédio Era totalmente Dele E ele morava No apartamento Do zelador Para não deixar De alugar Todos os apartamentos E assim ganhar O dinheiro Do aluguel De todos os apartamentos Então Ele morava No apartamento Do zelador E para não pagar O zelador Ele era o zelador Do prédio Que ele era dono Era assim Que ele vivia E assim Ele passou a vida Ele tinha uma loja No centro da cidade Sete quilômetros De distância Que ele fazia Era questão De ir a pé E voltar Todos os dias A pé Para a loja E isso Dizia ele Que era para Manter a saúde Ele teve Filhos Os filhos Tiveram Carreiras Muito Prósperas Seguiram Seu caminho Mas tinham Verdadeiro Verdadeira Algeriza Ao pai Poderia dizer Até que eles tinham Ódio do pai E raiva De Deus E esse homem Era membro De uma igreja Ele de forma Trágica Nessa caminhada De sete quilômetros De ida E de volta Que ele fazia Para a sua loja Ele foi Atropelado Morreu De forma Trágica Ainda não Tão Idoso Ainda com Muita vida Mas Aquilo que Ele fez A vida Toda Foi tratado As coisas As penas De uma ave Morta Eles simplesmente Tiraram as coisas Destruíram tudo Que o pai Possuía Possuía até então Porque eles Não tinham A menor Consideração Pelo pai Viveu Para a usura E morreu De forma Trágica E pobre A pobreza Normalmente É encarada Por nós Como falta De recursos Mas para a bíblia A pobreza É encarada Como falta De generosidade A bíblia Entende Que aqueles Que são Generosos Estes sim São verdadeiramente Ricos Porque eles São aqueles Que doam Jesus Cristo Disse Mais Bem Aventurado É dar Do que Receber Contribuição Não é um favor Que fazemos As pessoas Mas é uma Graça Uma graça Que recebemos De Deus A contribuição É graça De Deus Quando abrimos A mão Para ofertar Quando investimos Em nós mesmos E semeamos Em nós mesmos E multiplicamos Isso para a vida Das nossas famílias Para alívio Dos outros Nós nos tornamos Bem-aventurados Salmo 41 Versos de 1 a 3 Diz Bem-aventurado Que acorde ao necessitado O Senhor O livra No dia do mal O Senhor O protege Preserva-lhe A vida E o faz Feliz Na terra Não o entrega A descrição Dos seus inimigos O Senhor O assiste No leito Da enfermidade Na doença Tu lhe afofas A cama O bem O bem Que fazemos Nos seus amigos Na igreja Na igreja Nos irmãos Pessoas Que te amam E até mesmo Na sociedade De uma forma geral Você não precisa Deixar De pensar em você Ou de pensar Na sua família Para pensar No próximo O próximo Deus Sempre colocou Em nós A capacidade Para amar E servir A todos Eu lembro De uma história Contada Por um pastor Que foi Por muitos anos Pastor Da primeira Igreja Batista Do Irajá E num congresso De pastores Ele falava Sobre Mordomia E fidelidade E ele contou Uma história Que eu achei Muito interessante E desde então Guardo comigo Como algo Muito especial Ele contou Que havia Nessa história Uma irmã Na igreja Que era Muito rica Próspera Mas extremamente Mesquinha Para as coisas De Deus E do reino E que uma das coisas Que ela gostava Muito Era de carros Grandes Espaçosos Confortáveis E ela sempre Chegava à igreja Com seu carrão Enorme E ela descia Mas sempre Reclamando da vida E reclamando Da igreja Murmurando Das pessoas E sempre Agindo De forma Mesquinha Para aquilo Que era A contribuição O sustento E a manutenção Do reino de Deus E da igreja De Jesus E um belo dia Essa irmã morreu Diz a história Diz a história Que ela chega ao céu E quando lá chegou Descobriu que As contribuições Que se faziam Neste mundo Era aquilo Que ela haveria De receber Quando estivesse lá Na glória E que não Apenas isso Mas que você Haveria De ter Lá no céu Um carro De acordo Com a contribuição Que você Fez neste mundo Lá na glória E aí Quando ela chegou Lá Descobriu Que ela Tinha apenas Um fusquinha 64 Para ela Em péssimo estado E ela ficou Muito triste Com aquilo E ficou Perguntando Para o anjo Por que é Que ela Tinha aquele carro E aí O anjo Disse É porque A gente Só pode Dar aqui Aquilo Que você Semeou Lá embaixo Então Como a sua Semeadura Não foi lá Grandes coisas Eu Só posso Lhe oferecer Esse Fusquinho E diz que Ela saiu Com aquele Fusquinho Reclamando Da vida Para cima E para baixo Todas as vezes Que passava Nas esquinas E tinha Os chamados Anjos Da guarda Municipal Para conduzir O trânsito E ali Eles controlavam O trânsito Os anjos Da guarda Municipal E enquanto Eles controlavam O trânsito Todas as vezes Que aquela senhora Passava Com seu Fusquinho Ela brigava Reclamava Murmurava Xingava Os guardas Maltratava Os guardas Até que Um belo dia Ela passou Por aquela Mesma esquina Que ela passava Deu tchauzinho Sorriu Para o guarda E mandou Beijinho O guarda Disse O que foi Que aconteceu Com ela Ela está Tão bem Humorada Hoje Parece que Ela está Tão feliz O que foi Que aconteceu Ela sempre Passou por aqui De forma Brusca Mal Humorada Sempre Resmungona O que foi Que aconteceu Com ela Ah Que ela Descobriu Ontem Que o seu Pastor Andava De bicicleta Aqui no céu A gente Certamente Não vai ter Nem carro Nem bicicleta No céu Eu espero Que tenham Coisas melhores No céu Do que carro E bicicleta Mas O que a palavra De Deus Nos deixa É que nós Colhemos aquilo Que nós Semeamos E que a generosidade Ela é Uma necessidade Para construirmos Aquilo Que vamos Deixar Para a posteridade E é bom Que a gente Lembre Que as coisas Que nós Construímos A duração Delas É determinada Pela qualidade Do material Que nós Investimos Na construção Se você Quer que uma Casa dure É preciso Que você Invista Em bons Materiais Porque senão Ela vai Ruir De forma Mais rápida Você quer Deixar Alguma Coisa Que possa Influenciar Impactar Marcar A vida Das pessoas Mesmo Depois que você Vier a partir Invista Em coisas Que Permanecem A Bíblia Diz Que As riquezas Do mundo Os ladrões Minam E roubam E elas Se corrompem Mas os valores Eternos E espirituais Eles Permanecem Para sempre Jesus Jesus Nos ensinou Desse modo A Semearmos Valores Espirituais Para que a gente Possa Marcar A vida O tempo E a história Daqueles Que vierem Após nós É importante Que a gente Lembre disso O que é que nós Vamos deixar Para depois Certamente Vamos partir Talvez Talvez Não em Trinta Dias Mas é importante Que a gente Esteja Preparado Para partirmos Corajosamente Para a eternidade Hoje eu quero te desafiar A fazer isso A estar Preparado Para partir Corajosamente E a deixar Um legado Que vem Influenciar E marcar A vida De muitos Outros Que virão Após você Que o senhor Nos dê graça Que o senhor Nos abençoe Que o senhor Nos dê Condições De vivermos Uma vida De tal modo Que não Venhamos a deixar Motivos Para Arrependimentos Futuros Amém Queridos Eu quero Orar com você Quero te convidar A Colocar a sua vida Diante do senhor Como falamos É preciso que a gente Faça continuamente Uma análise Daquilo Que fazemos Da vida Que levamos Das nossas atitudes Das nossas ações Das nossas escolhas É bom que a gente Examine O que estamos fazendo Desse Bem tão precioso Chamado vida E que Apesar de precioso Ela é Insegura E nós não temos Como controlar isso Por isso Que é importante Que a gente Cuide dela Com Toda Com todo Empenho Com todo Zelo Para que a gente Não desperdice Um só instante Desse bem Dessa bênção Grandiosa Chamada vida Dada por Deus Vamos orar Nesse momento Deus amado E bendito Eu quero Clamar ao senhor Que o senhor Esteja abençoando A vida daqueles Que ouvem Nesta hora Tua palavra Escutaram Neste instante Aquilo que Entendo ser O teu recado Para o nosso coração Senhor O desejo Do meu coração E eu creio Aquilo que fazemos Venha agora Vem agora senhor Cair diante Dos nossos olhos Venha senhor Ser destruído Pelo teu poder Para que o teu Santo Espírito Tenha toda autoridade Liberdade De tratar conosco Que seja esse Um tempo senhor De conversão De confissão De mudança De entrega Deus De nova Atitude De uma nova Mentalidade De uma nova Maneira de viver Ó Deus Que mais uma vez Ele O senhor Esteja a trazer Nos a ideia De vivermos Essa nova vida De uma maneira Completa e total Tirando tudo Aquilo que nos Separa Da tua vontade Do teu querer Para que a nossa vida Seja marcada senhor Pelo testemunho De pessoas Que viveram Não apenas Para usufruir Da vida Mas para marcar A vida E influenciar Aqueles Que depois De si virão Ó Deus Tem misericórdia De nós Tem misericórdia Senhor Dos nossos Da nossa Igreja Do teu povo Deus Dá-nos Uma visão Coerente Do evangelho E que a gente Continue a marcar Senhor A vida De uma maneira Que possamos Deixar um legado Eterno Para aqueles Que virão Depois de nós Te clamamos Isso Pai Confiados Em Jesus Crendo que Ele O nosso Senhor e Salvador Vive E reina E isso Estará chegando Até nós Para que nós Estejamos dando Continuidade E assim Prosseguimento Aquilo que Deus falou Ao seu coração Se você Necessitar E precisar Da nossa ajuda Quero também Deixar para você Aquilo que As informações Tentar entrar Entrar nos grupos Da igreja Do whatsapp Ou nas nossas Redes sociais Você vai encontrar O link Para que você Possa participar Desse tempo De intercessão As quartas-feiras Continuamos Com o nosso Celebrando a recuperação Sempre As 19 horas E 30 minutos As sextas-feiras Com o nosso Culto de estudo bíblico E de oração Também As 19 horas E 30 minutos Quero dizer Que aos domingos Pela manhã Às 9 horas Nós temos a nossa ABD Pelo canal do Youtube E também presencial E o nosso culto Também presencial Às 10 e meia E no canal do Youtube E à noite Apenas a transmissão Do nosso culto Vespertino No canal do Youtube Quero convidá-lo Não apenas a participar Mas também A divulgar A falar A compartilhar Com outros Acerca Destes Eventos Quero destacar Aqui os aniversariantes Da semana No dia 13 Nós temos a Isabela De Almeida Lobo Alves Nós temos Eu Temos também A Stephanie Rodrigues de Souza No dia 14 A Deusa Dias Dos Santos No dia 15 Elisama E agradecendo a Ele Que Ele tem Que Ele tem derramado Sobre a vida E sobre a vida Dos seus Aqueles que Dele precisam E que seja Esse um tempo De testemunho Sabemos das dificuldades Que ainda enfrentamos A partir da pandemia Mas isso Mas isso Mas isso não deve Tirar de nós O compromisso De estarmos Falando Divulgando E propagando A mensagem Do Evangelho Aqueles que De Jesus Precisam Louvemos ao Senhor Encerrando esse momento De culto e celebração Nas alturas Do céu Do profundo Do mar Dos limites A terra Louvamos-te Com todo Coração Todo povo E nação Todos Num só Clamor Louvando O Senhor Por toda Eternidade Tu serás Coroado Com Louvor Teu nome é Exaltado Sempre Magnificado Com Louvor Grande Senhor Nas alturas Do céu Do profundo Do mar Dos limites Da terra Louvamos-te Louvamos-te Com todo Coração Todo Todo Povo E nação Todos Num só Clamor Louvando Louvando O Senhor Por toda Por toda Eternidade Tu serás Coroado Doado Com Louvamos-te Teu nome é Exaltado Sempre Magnificado Com Louvamos-te Sua Uma Amar Os Amaran A CIDADE NO BRASIL